Salve galera, tá começando mais um vídeo top aqui no canal Dub Brasil e é isso aí, hoje vocês vão ter que me aturar O Dub ficou lá conversando com os inscritos, com a ideia, com a galera e eu vim pra luta, entendeu? E é isso aí Vou mostrar muito carro top pra vocês, entrevista com a galera, vou mostrar vários carros muito loucos pra vocês Então, se já tivesse o nosso Instagram, você teria visto muita coisa que já aconteceu aqui ontem, hoje e amanhã também Então, já não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, nossos parceiros e patrocinadores E só com o dedo aí no like pra fortalecer a família que eu tô pobre, valeu galera? Então, segue o playlist pesado aí de carro que eu vou mandar pra vocês agora, beleza? É nóis, tamo junto, valeu! E aí, par, tranquilidade, irmão? Tá bonzão? É, mano, corta a gira aí Tá quente, Dub? Será que eu posso tirar uma foto com você? Você quer tirar uma foto com ele? Isso, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto